Clientes estão sendo ludibriados, enganados no sentido de propor uma proposta de consórcio. Vou dar um exemplo para vocês para ficar prático, para vocês entenderem como é que funciona. Chega um agente de consórcio, e eu não estou botando aqui nenhum nome de consórcio, e faz uma proposta ou faz um anúncio em várias marketplaces, os OLX da vida, os Facebook da vida, fazem um anúncio, seja de uma venda de uma moto, seja na venda de um imóvel, e lá com preços bem atrativos. Obviamente, a pessoa ou o potencial cliente se atrai pelaquela proposta, e eles, numa conversa ardilosa, infelizmente eivada de má fé, ludibriam essa pessoa a ponta.